Olá, meu nome é Luciano Oliveira, sou um advogado brasileiro, também licenciado nos estados do Texas e da Califórnia. Hoje conversaremos sobre esse tema, quanto custa a validação de um divórcio estrangeiro no Brasil. O custo da validação do divórcio estrangeiro no Brasil será composto de custas do processo e dos honorários propriamente dito. As custas do processo irão incluir, por exemplo, a emissão dos documentos no exterior, tais como decreto do divórcio, certidão do divórcio, certidão do casamento, caso o casamento também tenha sido realizado no exterior e outros documentos que serão necessários para o peticionamento da homologação no Brasil. Inclusive, haverá necessidade de se realizar a tradução juramentada desses documentos no Brasil. A totalidade dessas despesas poderá ser de cerca de 500 dólares ou, no dia de hoje, aproximadamente 2.500 reais. Além dessas custas com o procedimento em si, haverá, obviamente, os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios dependerão de quão proficiente esse profissional é com pautas estrangeiras, internacionais. Então, um advogado que pratica mais o direito local, ele cobrará, lógico, menos do que um advogado que tem experiência e participação internacional. O range de honorários que costumam ser cobrados para esse tipo de procedimento varia entre 500 dólares a 2.000 dólares, o que em moeda de hoje seria de 2.500 reais a 10.000 reais. Recomendamos que você entreviste o seu advogado potencial para saber se ele já tem experiência com esses procedimentos e se ele poderá ajudá-lo, não apenas no procedimento local no Brasil, assim como recomendações em relação a como validar os documentos no exterior. Esperamos que essas informações tenham sido úteis. Se você tiver uma dúvida sobre o tema, sinta-se à vontade para inseri-la nos comentários e nos contate para ajuda, caso necessário. E siga-nos para outros vídeos relacionados.